Nunca pensei que me ia tornar uma escritora. Comecei a escolher livros com 6 ou 7 anos e foi o que fui sempre fazer. Tava-se respeito, não houve nenhuma alteração. Nunca tinha tentado publicar nenhum. Sim, sucesso me senti de vender muito, etc. Sim, a crítica foi sempre demolidora nos primeiros livros. Não. Quero saber dos críticos que me importam. Não é nada disso, é o meu trabalho. A minha mãe ensinou-me a ler a mim e aos meus irmãos. Comecei a escrever com 4 ou 5 anos e ia sempre escrevendo, porque me distraía, porque me divertia, porque me parecia interessante. Não, não é nenhuma necessidade. Escrevo porque quero. Não se pode dizer que seja por gosto, porque... Não sei, há uma... Há uma estranha força interior, não sei. Este é o primeiro livro. Quando o primeiro livro saiu já estavam prontos. mas um ou dois ou três, não me recordo. Portanto, serão todos muito próximos uns dos outros. Depois, pronto, a crítica foi começando a mudar. Começaram as traduções. As pessoas ficaram muito surpreendidas ao princípio e depois deixaram de ficar. E pronto, foi assim. Não, não, não recordo dia nenhum. Há uma altura em que precisava de tempo para escrever e, portanto, por causa da guerra e das chatices por lá andei, podia pedir uma reforma muito mais cedo. E era diretor de uma clínica e abandonei a clínica e também. Portanto, era médico no hospital e era médico numa clínica. e tirava-me o tempo que eu precisava para escrever. Para escrever e, portanto, deixei tudo isso. Quer dizer, depois começaram as traduções. As coisas mais recentes, a obra na China, sei lá, por toda a parte. E, portanto, eu podia viver só dos livros. Não, claro que não. Minha experiência matricial, para usar as suas palavras, foi ter nascido. O resto foi natural. Claro que a guerra é uma experiência única. Como é viver, mas... Claro que me marcou muito, me marcou toda a gente que lá estava. Claro que assisti a coisas horríveis. Claro que participei em coisas horríveis. Claro que sofri muito. Claro que tive algumas alegrias. Mas, no fundo... Olho sobretudo as amizades que fiz com os meus camaradas. Mas... Sabe tudo aquilo que... Tudo aquilo que é importante... Acaba por... Sem saber como escrever, para transformá-la em palavras. Não sei, quer dizer... Se pensa que escrever é uma coisa e viver a outra, talvez tenha razão. Escrever, para mim, é sobretudo um trabalho. Ou seja, jornalista... Eu... Escrevo coisas em papel. E vivo disso, claro. E se disse isso há há muito tempo já? Já há algum tempo. Não estou de acordo. Não está de acordo? Estou, estou. Tenho uma ideia. Se é que se pode chamar ideia. Sabe, um livro... Faz sozinho. Houve livros que foram... Mais fáceis de escrever que outros, não é? Mas é... Tinha sempre a sensação que é impossível escrever. Agora ando às voltas com o início de um livro e ainda não consegui... Fazer aquilo que queria. Um livro, claro que passa por uma deliberação consciente. Vou fazer um livro. Mas não faço planos. Não tenho um plano do livro. Tenho... Algumas ideias vagas, algumas coisas. Mas há livros que se faz a ele mesmo. Eu não sei. Não tenho computador. Não sei escrever à máquina. Da mesma maneira que não tenho telemóvel. Não preciso. O ECO dizia-me que, sabes... Só há três espécies de pessoas que precisam de... Telemóvel. São as pessoas com doenças muito graves. Diabéticos, cardíacos. São pessoas com certas profissões. Médicos, enfermeiros. E são os adultos. Os outros não precisam. Quando eu vou a um restaurante, vejo as prontas mesas todas com aquela coisa em cima da... Eu não era capaz de dizer assim. Não tenho telemóvel, de facto. Nem sei como é que se faz. Mas... Em computais se carrega. Estão a não ser mexendo no computador. Acho piado a desenhar as palavras como quando... Eu acho que se escreve assim porque é assim. Percebe? Não me... Não me faço muitas perguntas. Agora... Como é que vou dizer? Escrever... Eu acho uma coisa muito difícil e fico sempre muito espantado por haver tanta gente a fazer livro. Porque há coisas muito mais divertidas. Provavelmente. Provavelmente. Mas se vai perguntar a uma pessoa que escreve o livro, já diz logo que é escritora. Toda a gente acha que é escritora. Ou futebolista. Qualquer outra coisa. Não sei. Quantas pessoas estão de direito a esse título. Não sei. Não sei. Não sei. Não me pergunto porque nunca falei com os portugueses acerca disso. Não é? Não sei. Faço os livros e pronto. Entrego-os à editora. Maria da Piedade agora. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Aliás, foi uma das primeiras pessoas. Ela na altura em que o primeiro... Um amigo meu levou a Bertrand. Ela na altura dirigia a Bertrand e nem viu o livro. Tanto isto começa tudo depois. Não é? Foi publicado por uma editora muito pequena, porque foi a única que quis. Porque eram dois amigos meus que andavam com os livros e ninguém queria aquilo. E eu compreendo. Não sei lá. Falta-me escrever os livros que ainda não escrevi. Não sei quais são. Já escreveu a sua obra-prima? Nunca pensei nesses termos. Alguns deram-me bastante prazer. Outros deram prémios que eu nem sabia que existiam. Agora, sinceramente, quando vêm com muito dinheiro é sempre agradável, não é? Não vale a pena estarmos com... É sempre agradável. E também há prémios que têm uma reputação que outros não têm, etc, etc. Talvez um dos primeiros que me deram que era o Prémio Galego. Porque a minha ama era galega e foi a primeira língua que eu falei e que me deu uma ternura e um amor que não recebi de mais ninguém. E a maneira que quando fui recebê-la era na Catedral de Santiago de Compostela. Pensei muito na Gicha, que era como ele chamava, não era capaz de dizer a Ulissa. Este é um prazer por ela, que infelizmente já não estava cá. Ou não vale a pena estabelecer prazo porque a vida estabelece isso por mim. Tudo aquilo que a gente pode pensar normalmente sai de uma maneira diferente, não é? Enquanto eu conseguir escrever, enquanto eu puder, talvez continue, não sei. São coisas diferentes, não é? O problema é tirar cada... é que os livros que me dão muito prazer já os li com esse todos. Mas não faz mal nenhum porque a gente relê e volta a sentir o mesmo encantamento. É-me a responder a isso. Mandam-me muitos livros e há escritores que eu tenho pena que eu gostava que tivessem escrito mais livros. Mas a vida não os deixa de escrever mais livros. Ou porque morreram cedo demais, ou porque adoeceram, porque gostava que Selin, que Selin tivesse escrito mais, que Folkner tivesse escrito mais, etc, etc, etc. Até Balzac, há escritores maravilhosos. Muito, muito bons. E, portanto, me faz confusão que toda a gente queira publicar livros, que a maior parte do que se publica é muito mal. Muito, muito mal. E, claro, no meio disto aparecem pessoas com talento e essas dão-me imenso prazer. E sinto-me uma enorme gratidão por haver escritores tão bons. Temos poetas de uma imensa qualidade e temos alguns produzidores praticamente inultrapassáveis. A prosa de Herculano, por exemplo. A prosa de Fernão Lopes, etc. E vivos? Que estejam vivos. Mas eles estão vivos. Como as obras deles estão vivas. O escritor nunca morre? Não, não, não. Acho que perceba o que eu quero dizer. Claro que a maior parte do que se publica é medíocre. Mas isso não é só em Portugal, é em toda a parte. Um bom escritor é uma coisa rara e nós, felizmente, temos bastante. Samuel Lusque. Quase nenhum português leu. É um escritor, era judeu ele. Escritor do século XVI. Genial. Etc, etc. Dizemos nomes. Isso é íntimo. Queria que lhe fosse contar como é a minha relação com uma amante. Não conto. Isto é uma coisa tão pessoal. Tão íntimo. Se me perguntar se eu acredito que haja parvos, acredito. Então, políticos são uma data deles. Agora... Não, não acredito que haja quem não acredite em Deus. Não acredito. O que mais não seja, porque a muitas pessoas a fé nasce do medo, não é? As religiões... Reparo que não há uma religião que não lhe promete a vida eterna. Isto tem, obviamente, que ver com a morte, com o pavor do fim da vida, etc. Então vamos todos acreditar em Deus. Pobre Deus. Mas gostava de ter uma fé luminosa e tranquila e boa, como tem um homem de quem eu gosto muito, que é o Frei Bento Domingos. Isso gostava. Acho que se ele rezar por mim ou por si, que Deus o ouve de certeza. E a nós... Só se lhe apetecer. Alguém teve que tocar no botão. Para fazer que a vida começasse. E se as pessoas quiserem, podem chamar Deus a isso. A pessoa ou o dedo carregou no botão. Mas alguém teve que carregar. Isto teve que começar de alguma maneira. E depois é ótimo que arranjamos um bode expiatório. A gente queixa-se tanto. Nunca estamos contentes. E a maior parte das vezes com razão. A vida é muito madrasta para a maior parte das pessoas, não é? E viver é difícil. Sabe, o evangelho devia ser mudado. Em lugar de se pôr ao princípio era o verbo, devia se pôr ao princípio era a depressão. Que é o sentimento mais comum do homem. E a nossa vida não é mais que a forma como nós tentamos lutar contra a depressão. E a depressão está sempre presente até à depressão final, que é a morte. Isto não tem nada a ver com Deus. Deus é outra coisa. E a fé está muito relacionada também com o medo, não é? Então as pessoas dizem como o rato que dizia, qualquer bocadinho acrescenta e faz xixi no mar. Mas acreditar em Deus por medo acho horrível. E medos nós temos vários e imensos. Não vou falar de coisas pessoais que me calcula. Há uma coisa horrível que é a morte de um amigo. A dor das pessoas que já não posso ver. Pessoas de quem eu gostei tanto e que, infelizmente, já não posso ver. Tal se talvez seja essa. Não sei. Mas também não estou aqui para falar de mim. Porque a importância que eu tenho é a mesma que qualquer outra pessoa. Eu detesto a curiosidade. Em certa medida é verdade. Portanto é melhor a gente esperar que haja sempre pessoas que ouviram falar de nós. Ah, não penso nisso. É indiferente. Não seria indiferente se a opinião das outras pessoas fosse muito importante para mim. A única opinião importante para mim é dos meus amigos. Isto sim. Por exemplo, o Zé Cardoso Pires que já morreu. Lembrei-me dele agora assim de repente. Dissesse uma coisa desagradável ela ficava triste. Se for, sei lá, um neste qualquer quero lá saber. Só me interessa a opinião das pessoas que eu respeito e das pessoas que tenho gosto. Que até podem não ser minhas amigas. Há pessoas que eu nunca vi e que respeito e que admiro. O que é isso? É uma citação sua. Tirada. Uma crónica? Sim. E cheirou-me porque não é bom. Há alguma porta por abrir? Eu tenho que perguntar ao idiota que escreveu isso. Estava, era uma altura em que eu tinha que fazer crónicas. Tinha que fazer uma crónica por semana. Era um frete do caraças. E eu já escrevia, não importa o quê. Agora a piedade vai publicar um calhamasso com essas coisas todas. Nem vou ler. Nem me interessa. Nem me interessa. Por um lado era espantoso porque conheci pessoas espantosas. Houve uma vez um, no hospital Miguel Bombarda, um homem que estava lá internado, que me disse Sabe, senhor doutor, o mundo começou a ser feito por detrás. Isto é extraordinário. Etc. Ouvi coisas espantosas da parte de pessoas que estavam internadas a quem ninguém ligava nenhuma. E que me ensinaram imenso sobre... Isto, por exemplo, ensinou-me a escrever. Dizia, isto... Cabrão é que tem razão. Não ponha cabrão para não pensar em que eu digo palavrões. E que a minha mãe mede com o mal. Mas é... Tem que escrever por trás, está a ver. Foi a melhor lição de teoria da literatura que eu te levei. E como esta, ouvi muitas outras coisas espantosas. Espantosas. É muito curioso aquilo que as pessoas entendem por... Ou chamam maluco, ou doente mental, ou não sei o quê. E que a maropé das portas, às vezes, não tem nada a ver com doença mental. Que aliás, aquilo que se chama doença mental é um mundo completamente fascinante. Mas isto já sai fora da sua pergunta. Está bom? Ficou bem? Não ficou muito testinha, muito iludida? Eu gostei de si. Não parece, mas... Eu não sou má pessoa. Mas eu não tinha nenhuma vontade de dar esta entrevista. Isto já percebeu assim que entrou. Eu já sabia antes. Nenhuma. Há tempos que eu não dava. Vieram-me com a conversa habitual, que é... Faz vender livros, que é uma coisa que me irrita de uma maneira. Se eu fosse pensar nisso, não escrevia, não é? O número, não me importa, eu não sou rico e vivo disto. Mas também são muitas traduções. Por exemplo, a obra completa na China. É um bilhão de leitores para cada livro, não é? Para além dos livros chineses serem bonitos. Mas agora é tanto de sítio, por exemplo, os livros árabes. As línguas são diferentes, mas o escrito é sempre igual. Então os livros são feitos... A maior parte deles são feitos no Líbano. E depois cada país compra a quantidade de exemplares que quer. Eu não tenho que me ocupar para nada, com nada disto. Tenho uma agência, que é a Agência da Carmen de Valcelos, onde estava... Pessoas que eu gostava. Olha, o Garcia Marques, que é um dos homens com mais humor que eu conheci. Ele a contar-me a morte da avó para acabar, mas não me ponha isso. Se quiser pode pôr, mas... Porque é de facto engraçado. A avó mandou-lhe chamar o Gabo, que na altura era um homem de 40 anos. Disse ao filho, os médicos dizem que eu estou muito doente. Eu não quero que me ponham ao lado do teu avô. Mas porquê, avó? Viveu toda a vida com ele? Foram felizes? Está ali aquele retrato na parede dos dois? O que é que tu achas daquele retrato? Perguntou-lhe a avó. Olha, se quer que seja franco, acho meio estranho. Foi tirado, está lá em Adata, no dia a seguir ao casamento. E a avó está sentado, o avô está sentado e a avó está de pé. E ela diz, é por isso mesmo que eu não quero. Porque o teu avô era um homem tão potente, que no fim dessa noite nem ele se conseguia levantar, nem ele me conseguia sentar. E já morreu há 16 anos e imagina a fome com que ele está. Ele tinha muita graça quando estava... Tinha um sentido de humor enorme. Ele tinha talento, claro. De maneira geral, os grandes escritores são tão simpáticos, tão simples, não são nada cagões. A maior parte deles tem humor. O Zé Cardoso Pires tinha imenso humor. Temos a que dar-lhes espaço. Eu, se fosse fazer uma entrevista, ficava calado. Eles acabavam por falar. E se eu não falasse, eles diziam coisas que me interessavam muito mais. Que eu nem sabia que existiam. Eu, se fosse fazer uma entrevista que era um homem. Eu, se fosse fazer uma entrevista que era um homem, talvez não se importasse. Que eu nem sabia que seja um homem tão simples em libertades, mas não era um homem. Eu, se fosse ter um homem tão complexo que estava em casa em um homem, tanto mundo como um homem. Obrigado.